Fala aí gente, tudo bem? Tiago Salinas de novo. Nesse vídeo de hoje a gente vai aprender como construir um triângulo equilátero a partir de um lado fornecido. Essa construção é uma construção muito importante. No livro Elementos de Euclides, essa é talvez a primeira construção que se faz para que você tenha uma ideia do quão elementar, do quão importante é você saber fazer essa construção do triângulo equilátero. É mais fácil do que parece e vamos lá. Bom, o primeiro passo aqui é a gente fazer uma reta suporte. Então a gente vai pegar aqui para baixo para ter bastante espaço aqui. A gente vai fazer uma reta suporte. Beleza. Essa reta é a reta que vai conter um dos lados desse nosso triângulo. Bom, então se esse triângulo tem como vértices os pontos ABC, eu vou nomear aqui um vértice, eu vou chamar de vértice A e aí eu vou transportar esse lado aqui para cá. Bom, qual o jeito certo de fazer isso? Vamos lembrar que na construção geométrica você não pode usar régua graduada. A régua que a gente usa é a régua não graduada. Então você não pode usar a régua, medir esse lado aqui e transportar para cá. Não é assim que a gente faz. O que a gente faz é posicionar a ponta seca do compasso em uma das extremidades desse lado. Então a gente vai regular o nosso compasso. Vou usar esse compasso aqui de balaústre, né? Então eu vou posicionar ele aqui para ele passar também pela outra extremidade. O grafite passar pela outra extremidade, tá certinho. E agora eu vou pegar, vou posicionar a ponta seca no nosso vértice A, na nossa reta suporte e eu vou traçar aqui o nosso arco de circunferência, tá? Só que eu vou traçar um pouco mais desse arco de circunferência e você já vai entender porquê. Bom, vamos lá. Agora a gente vai nomear esse encontro entre o arco de circunferência e a reta suporte como o nosso ponto B e só falta um ponto para definir o nosso triângulo equilátero, que é o ponto C. E como é que a gente vai descobrir ele? Bom, se você reparar bem, todos esses pontos aqui dessa circunferência, eles são equidistantes do lado L de A, tá? Eu usei esse lado L como raio, então todos esses pontos eles são equidistantes. Se eu fizer a mesma coisa do outro lado, ou seja, se eu posicionar a ponta seca em B com a mesma abertura L que a gente transportou e fizer a mesma coisa, passar por A aqui e tchanã. Esses pontos de encontro dos dois arcos, eles determinam o nosso ponto C. Concorda comigo? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai simplesmente fazer o traçado definitivo do nosso triângulo equilátero. Ele tá pronto. Pronto, que maravilha, hein? Então, essa é a construção do triângulo equilátero de acordo com os princípios da geometria euclidiana, sem usar nenhuma régua graduada nem nada. Espetacular, né? Espero que você tenha gostado. Curte aí o canal. Um abraço, gente. Até a próxima.